Olá pessoal, Cicinho viajando, estou na casa da Dona Maria aqui, na Cachoeira em Paranatama Olha aqui o que ela está fazendo, olha Torrando café, né Dona Maria? Torrando um cafezinho Torrando um cafezinho Não tem coisa melhor não, né? É o jeito que tem, torrando um cafezinho Olha pessoal, será que está com tempo? É do mulher que está doente, que não pode torrar Aí mandou torrar Tá certo Aqui para vocês, bota no fogo Aí depois que tira daqui, olha Mas chama lá a pancada aqui, olha Sempre torra um cafezinho, Dona Maria? Senhor Sempre torra um cafezinho ou está com tempo que torrou? Sempre faz um cafezinho assim? Ave Maria Demais, homem Demais Está tudo bom? Está tudo bom, e por aqui está tudo bom? Graças a Deus As coisas antigas, as coisas antigas é que é bonita, né? É, se visto no cafezinho é É parada, viu? Pisar não é o tanto, Dona Maria é torrar Torrar, né? Torrar é muito ruim Torrar eu porque eu sou meia Presenteira Gosta de reinhar É a vida, né? A gente vai reinhando para passar o tempo Fazendo as coisas e se pegando com Deus Pois é O pai estava com o tempo que eu tinha visto um serviço desse Eu tinha visto um serviço desse em Palmeiras Lá eu tinha visto em Palmeiras, mas está com o tempo Eu vejo ali, eu venho em Paranatã Em Palmeirina também Mas o pessoal fica meio desconfiado quando a pessoa vai filmar Mas não é para nada É para ver o que eram as coisas antigamente, né? Era bonita As pessoas tinham mais saúde, né? Hoje em dia é tudo empacotado Tudo no veneno E cadê a saúde, né? Olha, pessoal Aqui é a casa de seu Otávio Já eu tenho um moinho daquele em casa Comprei um moinho daquele ali no jardim E levei para casa Agora pesou pouco na moto Cheguei em casa, pulso Tem que ter o moinho debaixo e a tampa, né? É, é os dois Ainda moinho um bocado de mil Depois de que eu não vou mais nessa brincadeira, não Olha, pessoal Aqui é município aqui da Paranatã É da Paranatã, não é, seu Otávio? É, o Caetano é daquele que está ali para lá Para lá O seu Otávio aqui faz um bocado de coisinha, né? Onde eu estava criando os porcos, hein? Tem dois coisinhas aí Hum, posso mostrar? Pode Olha, pessoal Como é aqui Agora aqui para a água é difícil, né, pessoal? É porque agora está no fim de o inverno, ó Está vendo, ó? Peluzinho, ovo Tem também assim, porco, ó É a melhor morada do mundo É o sítio O sítio de camarada tem de tudo Agora na cidade O negócio é difícil Olha ali, olha Quando quer fazer um foguinho É só chegar ali Aqui é uma daquela que eu apanhei Que eu mostrei para vocês, olha Está com tempo Que essas bichinhas trabalhou Máquina de Moemi E aqui, pessoal Agora eu vou pegar girando aqui, olha Vou sair Na cidade de Paranatama Aí de Lagaranhunes Aí puxo para a entrada Lagoa de Corrente Lagoa do Ouro para chegar em casa É luta, né? Mas a gente se pegar com Deus Tudo a gente faz para arrumar o pão de cada dia, né? Fazendo correto E se pegando com Deus Você faz a Serra da Fia E o padeiro dos índios Sempre eu vou lá Vai, né? É, o pai tem terra lá Tem, né? Tem Um deles é na Serra da Fia Outro é perto de Quebrangula Outro é na divisa com o Sergipe E o outro é no Estrela Perto de Palmeira Tem três terrenos Quatro terrenos Quatro terrenos Terrenos assim no cinto Terrenos grandes Oitenta tarefas Um Um tem oitenta Outro parece que tem cinquenta e sessenta Outro tem trinta E outro tem vinte e pouco E o filho só tem você De homem Quatro Quatro filhos Os outros moram lá? Moram lá na Palmeira os outros Do sítio ou na cidade? Dois moram na cidade E uma irmã minha mora no sítio E eu sou mexicano Todo meio do mundo Não é a vida, né? Você é o mais novo Sou o mais novo E o mais doido Já vejo tanta mudança nessa vida Que já não aguento mais fazer Mas é o Maquetá A pessoa anda muito Mas não é bom não Faz pouco tempo que você casou, né? Quinze anos Quinze anos já É bom